Olá, Tomianos. O meu nome é David Santos e estou aqui desde já para vos desejarem um ótimo e Feliz Natal 2021, com tudo bom, com aquilo que mais desejamos. É um lugar comum dizer que é saúde, mas é verdade. Temos que enfrentar uma pandemia mundial e temos que ter a fé de que tudo isto se vai ultrapassar. Também necessitamos de paz. Também é um lugar comum dizer-se, mas é verdade. E o que é que nós queremos também atingir? Atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos, é aquilo que pensamos quase todos os dias, mas muitas vezes não temos a coragem de fazer o que é possível para que isso aconteça. Quero desejar este Feliz Natal a todo o mundo, aos portugueses, aos brasileiros e a todo o resto do mundo. E pedir-vos que acreditem em vocês, que se foquem naquilo que é necessário para que o ano de 2022 e o Natal de 2022 sejam muito mais felizes e que consigamos todos atingir os objetivos a que nos propomos. Vamos focar, depois da saúde, depois da paz, na liberdade financeira. E na liberdade financeira, para isso, nós temos aqui a nossa ferramenta. Nós temos que acreditar, temos que ter fé. E temos que acreditar que há algo que nos proporciona atingir os nossos sonhos. Tava-lhe como há mais de dois mil anos os três rei magos acreditaram que havia algo para eles atingir, eles puseram-se ao caminho, percorreram, se calhar, centenas ou milhares de quilómetros, mas conseguiram e venceram essa caminhada à que eles se proporcionaram. Nós aqui também temos uma estrela que nos poderá conduzir à nossa liberdade financeira e, nomeadamente, o que é mais importante, à nossa felicidade. Nós temos sonhos que queremos concretizar e, para isso, nós temos que fazer algo. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que esquecer as vicissitudes que até aqui atravessamos e pensar que o ano de 2022 poderá ser e vai ser, com certeza, muito melhor. Para isso, só temos que acreditar. Só temos que nos focar e saber que vamos conseguir aquilo que pretendemos. Então, meus amigos, não desistam. Foquem-se. Foquem-se naquilo que vocês desejam. Todos os dias pensem nisso. E ao fazermos isso, nós vamos conseguir. É mais dia, menos dia. E conseguiremos realizar, se não todos, grande parte dos nossos sonhos. Mais uma vez desejo um Feliz Natal de 2021 para que possamos ter um Feliz Natal de 2022 com mais concretizações. Meus amigos, um grande abraço para todos e, mais uma vez, festas felizes, Feliz Natal e, já agora, um Feliz Ano Novo. Um grande abraço.